Bom dia, good morning, sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog de 2020. Hoje é dia 2 de janeiro, já estamos no primeiro dia útil do ano e eu acabei agora mesmo de chegar a casa e resolvi gravar um vlog no dia de hoje porque é assim, eu tenho milhões de coisas para fazer, eu sei que eu não vou fazer nem uma pequena parte mas quero mostrar-vos assim o meu dia de hoje, como é que vai ser em princípio vou ter que fazer umas compras de tarde, por isso fiquem aí ligados. Eu espero que as vossas festas tenham corrido bem, que tenham tido o Natal em paz e umas entradas em 2020 com o pé direito. As nossas foram muito boas, tirámos umas feriazinhas entre o Natal e o Ano Novo e é por isso que eu acabei agora de chegar a casa, porque só saímos dos meus pais mesmo hoje de manhã foi só chegar aqui a casa, descarregar o carro e o Bruno foi trabalhar, porque já tem que ser. Mas pronto, mas correu tudo muito bem, eu estive assim um bocadinho adoentada durante dois dias deve ter sido algum vírus gástrico e eu estive assim um bocadinho adoentada mas passou e foi ótimo para descansar, não fizemos nada de especial foi mesmo só descansar, estávamos a precisar imenso porque foi um final de ano muito, muito, muito difícil desde o meio de novembro mais ou menos que foi assim, um autêntico stress foi mesmo muito complicado e por isso estávamos a precisar destes dias para relaxar, ver uns filmes, umas séries, ler, dormir e foi basicamente o que nós fizemos mas pronto, já estamos em 2020 espero então que vocês tenham entrado neste novo ano com o pé direito e que seja um excelente ano para todos todos vocês tenham um ano maravilhoso e nós já estamos a começar o ano aqui no canal, aqui por casa eu tenho muitos planos para este novo ano um deles é fazer mais vlogs por isso que eu achei que era perfeito começar logo no primeiro dia eu ainda não arrumei nada gente eu tenho assim, tudo para arrumar eu tenho uns 3 sacos na cozinha para arrumar eu tenho que abrir o meu frigorífico e ver o que é que nós temos para comer tenho 3 sacos de roupa em cima da cama para arrumar tenho as coisas do Natal, de fazer os cabazes, de decorar os cabazes essas coisas todas, também em cima da cama portanto, eu tenho que arrumar isso tudo e ainda tenho as minhas decorações todas portanto, a árvore ainda está aqui atrás de mim ligada porque normalmente eu só desfaço depois dos reis como o dia de reis, acho que é segunda-feira se eu não estou enganada no calendário, é segunda então só a partir da terça-feira da próxima semana é que eu vou arrumar tudo e em princípio ainda tenho que comprar uma caixa porque as que eu tenho na garagem já não vai caber tudo aquilo que eu tenho para arrumar portanto, tenho muitas coisinhas para organizar ao longo destes dias e da próxima semana porque isto é para se ir fazer com calma não é para fazer tudo no mesmo dia porque senão a gente desiste, então é preferível traçar alguns objetivos tipo hoje arrumar na cozinha, amanhã arrumar na sala ou hoje arrumar aquele armário e depois arrumar o outro para não desistirmos tão rapidamente pronto, vamos então começar este dia um bom dia a todos, um bom ano 2020 a todos vocês e bora lá, vou ligar o aquecimento que esta casa está um gelo está fechada há 10 dias que estava fechada por isso vou ligar tudo e vou fazer começar a fazer algumas coisas porque senão vai o dia todo e a gente não faz absolutamente nada bem, fiquem bem e até já bem, eu vou dizer-vos que isto está um gelo aqui diante e eu tenho que mexer no meu congelador porque eu em dezembro tentei, nas últimas semanas que estive em casa tentei gastar o cabide no congelador mas mesmo assim ficou alguma comida então eu optei por não fazer ainda compras para estes dias mas temos que afixar isto e vou ver tudo o que eu tenho aqui no congelador fazer a minha listinha e decidir então o que é que nós vamos comer hoje é quinta-feira, tenho que fazer duas refeições o almoço e o jantar amanhã é sexta, também duas refeições, almoço e jantar e na preferência segunda-feira também almoço e jantar e depois vou às compras na terça normalmente eu gosto de tirar as compras no terça ou quarta-feira então eu vou ver se dentro do meu congelador eu tenho carne e peixe suficiente para isso logo devo de fazer umas compras ao Lidl, uns ovos, iogurte qualquer coisa porque o frigorífico também está vazio eu trouxe aqui alguma fruta e vegetais que comprei terça-feira mas muito pouquinho porque hoje já é quinta e eu não queria estar a comprar e a deixar lá em casa dos meus pais estes dias todos à espera de trazer para casa então é isso, eu vou ver tudo o que tenho, vou fazer a minha listinha e vou estipular aquilo que vou cozinhar nestes dias para gastar o que tenho no congelador e não ser obrigada a ir já comprar carne e peixe para começar o ano eu não tenho assim muita coisa, ou melhor, não tenho variedade mas as quantidades de comida que eu tenho no congelador dá perfeitamente para hoje, para amanhã e para segunda-feira então eu tenho dois tabuleiros de carne de vaca aquela de estufar eu vou tirar para depois fazer na slow cooker com metade eu vou fazer chili tenho feijão preto em lata no armário e tenho braço e pimento, tenho malagueta no frigorífico por isso vou fazer chili e com a outra metade, não sei, eu deixo assim só estufada ou depois coloco no forno só para ela tostar um bocadinho vocês já sabem que é o meu frigorífico que faz barulho portanto já estão habituados tenho também meio frango de caldo que vou retirar também do congelador vou estufar, depois vou desfiar o todo e vou fazer arroz, tipo arroz de pato porque o Bruno anda um bocadinho enjoado de frango assado e assim então vai ser isso que eu vou fazer e dá para também para ir para umas duas refeições por isso posso fazer, por exemplo, para amanhã e ainda sobra para outro dia qualquer tenho peito de frango peito de dois frangos vou capaz de retirar um para fazer com molho de tomate que tenho aqui um último frasco de molho de tomate um molho de tomate sete digitais que eu já ensinei aqui no canal e que é ótimo dá para fazer um frango tipo brilhado ou enrolado em presunto que tenho aqui congelado também e depois colocar numa assadeira com molho de tomate vai ao forno faz-se uma massa cozida e tá desculpem, mas já sabem que não há nada a fazer então vou tirar um vou tirar a carne para estufar que dá pelo menos para duas refeições mas deve dar para três e vou tirar o frango do campo que também dá pelo menos para duas depois qualquer coisa eu tenho asas de frango aqui que nós adoramos tipo a americana ou brilhadas dá muito jeito porque nós gostamos muito tenho uma aposta de bacalhau mas vimos de comer bacalhau nas festas portanto não depois tenho ossos de frango para fazer caldo que vai ser uma coisa que vou fazer na próxima semana pronto, não tenho assim muita coisa tenho chouriço e bacon e tenho lentilhas secas na dispensa por isso eu hoje vou fazer uma cassarola de lentilhas e vou mostrar-vos aqui como é que eu preparo porque vocês pediram receitas de lentilhas e esta cassarola de lentilhas é deliciosa e é super fácil de fazer por isso eu vou ensinar-vos aqui como é que se faz vou ligar este tachinho com um fio de azeite tenho aqui uma cebola picada deixem-me focar melhor uma cebola tenho o alho que vou esmagar e depois isto vai levar cenoura bê-lo à chouriço bacon bê-lo à polpa de tomate e eu vou pôr um bocadinho de picante de ariça não é obrigatório é opcional leva cominhos sal e pimenta e claro as lentilhas e eu hoje não tenho caldo porque estou no início do ano e então tenho que começar a fazer essas coisas e por isso vou usar água mas normalmente eu usaria um caldo de legumes ou de frango para a cozedura mas pronto vamos temperar muito bem e tenho a certeza que mesmo sem o caldo vai ficar muito saboroso a cebola já frita um pouco vamos acrescentar uma coisa que eu vos esqueci de dizer que é a folha de louro e então o alho que eu já piquei já sabem que isto só com uma mão é um bocadinho difícil mas a gente consegue então é mais termolique menos termolique vou misturar isto vou deixar que o alho frita aqui também um minutinho ou dois e depois vou juntar o chouriço o bacon e a cenoura cá está o nosso refogado eu já tenho aqui então as duas cenouras partidas cortadas em pedaços e o chouriço de chouriço são 100 gramas vou juntar aqui e vamos também pôr o bacon eu tinha ali uma embalagem com 300 mas achei que era muito e então cortei apenas 200 gramas de bacon assim em pedaços bem grandões eu vou misturar isto tudo e vou deixar fritar durante 5 minutos para o bacon e o chouriço ganharem alguma cor e depois vamos juntar aqui as especiarias pronto então o bacon e o chouriço já fritaram um bocadinho vou abrir aqui um espaço e vou juntar algumas coisas como vos disse vou juntar picante tenho aqui a arissa eu gosto do sabor mas já sabem que é completamente opcional vou juntar polpa de tomate para também dar mais sabor e mais cor assim mais ou menos 2 colheres de sopa de polpa de tomate pronto vamos juntar cominhos já vos falei mais ou menos uma colher de chá de cominhos vamos pôr um pouco de pimenta eu não vou juntar muita porque juntei a arissa e vamos pôr também sal já tenham cuidado porque o bacon e o chouriço são bastante salgados e mais vale vocês retificarem depois no final duas pitadinhas de sal agora vou misturar isto tudo aqui isto é um almoço muito prático consegue-se fazer rápido o que demora mais tempo a cozinhar até são as lentilhas mas mesmo assim eu acho que é uma leguminosa que coze bem depressa e eu não as demolhei apenas as lavei e tenho aqui 300 gramas de lentilhas verdes isto demora talvez uns 30 minutos a cozer mas vocês vão ver que é bem bem rápido e que são muito boas pronto vamos misturar muito bem deixar as lentilhas fritar um bocadinho nesta mistura e depois vamos cobrir com água vamos então aqui cobrir com água quente como vos disse se eu tivesse caldo era caldo que eu colocava aqui quer de frango quer de legumes fica aqui muito bem mas pronto vamos cobrir assim com água vamos tapar e deixar levantar fervura e cozer vamos deixar cozer aí durante uns 20 minutos e depois provamos tanto o ponto das lentilhas como os temperos do nosso prato bem o almoço ainda está aqui a fumegar mas já servi está aqui o meu prato e o prato do marido e eu gosto de servir com um ovo estrelado acho que combina muito bem e para além destas duas doses eu ainda tenho aqui deixem-me mostrar-vos uma boa quantidade oh desculpem lá o vapor uma boa quantidade que vou congelar para um outro dia pronto está aqui está delicioso é mesmo muito muito bom a mesinha como sempre bastante simples só pôs mesmo o individual os talheiros copo de água copo de água a comida o computador a fruta deste lado faltam-me pôr aqui os talheres de fruta e o nosso almoço está na mesa e o Bruno deve estar mesmo mesmo aí a chegar para comermos ah e vou pôr aqui um pouquinho de sal e de pimenta em cima de cada um dos ovos que eu acho que lhe dá um toquezinho muito gostoso bem eu já fui ao Lidl e agora o que é que eu vos quero dizer eu não gravei nada do Lidl mas fiz muitas compras até fiz mais compras que aquilo que eu estava a pensar porque tinha muitos produtos biológicos em promoção eu tinha visto que tinha saído um folheto começava hoje com alguns produtos em promoção mas tinha mais até do que estava no folheto e então eu aproveitei porque há muitos produtos do Lidl que eu sou muito fã e aproveitei não só de biológicos mas também de outros produtos e assim em vez de para a semana ir lá novamente já só vou ao Aldi por exemplo ao Pingo Doce ou ao Continente e ah porque abriu um Aldi aqui em Vila do Quanto e eu ainda não vos contei abriu no dia 18 de Dezembro um Aldi aqui em Vila do Quanto então eu fiquei toda contente porque já não preciso de ir a Matozinho já havia a Lavra que são 22 km acho de distância para lá e para cá portanto ainda ficava um bocadinho longe e fiquei toda feliz quando soube que ia abrir um Aldi abriu dia 18 e ainda só fui lá dar uma espreitadela não fiz compras mas pronto mas para a semana vou lá até porque tem lá alguns produtos que eu vou passar a comprar no Aldi que comprava por exemplo no Continente como o leite de amêndoa biológico o Aldi agora também tem e é mais barato então diz o meu paizinho muito bem que quem mais dá mais amigo é e nós temos que andar à procura destas coisas destes preços bem como eu estava a dizer então eu não gravei nada dentro do Lidl porque vocês já sabem como é que são estas políticas de lojas aqui em Portugal são muito picuinhas com essas coisas de se gravar dentro da loja mas vou gravar em casa as minhas compras só que também não vou colocar aqui no vlog primeiro porque o vlog ia ficar enorme porque ainda é muita coisa e depois porque e como eu passo maravão fazer as minhas compras as restantes então eu pego e gravo esta parte das compras que fiz hoje no Lidl e coloco no vídeo que vou terminar então para a semana quando fizer as minhas comprinhas que vai ser quarta-feira que é quando entra o projeto do Aldi portanto vai ser quarta e mais coisas agora estou aqui à porta do forninho e vou trabalhar um bocadinho porque são mais ou menos três e um quarto já não tenho a certeza porque desliguei o carro e já não tenho ali as horas mas acho que são três e um quarto embora já apareçam parece que vai anoitecer a qualquer momento está muito escuro o tempo hoje completamente ao contrário do que esteve esta semana esta última semana que teve sempre solinho hoje está muito 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 nublada e então eu vou trabalhar ali no forninho e até às cinco horas e depois pronto depois vou buscar o Bruno e vamos para casa e é isso e acho que vou encerrar por aqui o meu vlog não é assim uma coisa por aí além sou capaz ainda fazer umas imagenzinhas lá dentro no café mas acho que vou terminar já por aqui por já agradecer o facto de vocês terem estado a ver este vídeo eu vou terminar porque eu tenho medo que ele esteja a ficar muito grande como eu gravei a receita das lentilhas da cassarola de lentilhas eu tenho medo que esteja a ficar um bocadinho gigante e que vocês se cansem a meio então não vou gravar muito mais do que isto obrigado por assistirem a este vídeo ao primeiro vlog de 2020 espero que tenham gostado que me deixem ficar o vosso like e nós vemos no próximo vídeo eu prometo fazer muitos mais vlogs este ano estou muito motivada para isso fazer mais o ateitizina day e esse tipo de vídeos que vocês amam que eu já sei que vocês querem muito muito ver então pronto fiquem por aí porque vai haver muitos vídeos destes um beijinho até ao próximo vídeo tchau 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 tchau